e aí e aí e aí e aí é aqui eu tô no canil que o o garrinho está fazendo é aqui eu vou mostrar para vocês aqui esse é o canil que o garrinho está fazendo certo e aí aqui é um tamanho grande é o tamanho grande que é grande o espaço aqui é grande o espaço dele e aqui ele está fazendo as casinhas e o espaço esse é o lugar que ele está fazendo o canil nosso amigo garrincha guerreiro aqui aqui o espaço aqui que ele está fazendo é para a capacidade de uns trezentos cachorros dizendo ele mas cabe bem mais ele diz que é que realmente aqui acho que há mil cachorros mas ele diz que o espaço é para uns trezentos cachorros ele recarda cachorros na rua animais ele recarda e ele cuida gente e não é só isso também não sim o garrincha é um cara bem conhecido e se você puder contribuir com assim com ração para cachorro comida resta de comida para os animais dele igual ele tem porco aqui também né queixado assim assim então é toda ajuda que você puder aqui no garrincha é bem vinda aqui ele está fazendo aqui e ele trabalha sozinho gente ele é um cara guerreiro olha olha o espaço do garrincha pois é gente aí o garrincha está aí hoje eu vim aqui ele não está ele falou para mim vir aqui mas ele está para a rua mas ele disse que eu poderia filmar né ele é um cara que não para sabe está sempre trabalhando até o pé de ocasiplencar foi ele que arrancou aí esse é o espaço do garrincha aí é toda ajuda que você puder assim ajudar ele sobre ração para os cachorros é bem vinda aqui ó os cachorros não comem não comem não comem não comem não comem que é vencida pois é isso eu falo a verdade aqui o que tem que fazer tem que pegar essa ração cozinhar um macarrão temperado e misturar no meio para eles comerem isso que é verdade porque tudo vem esquenta você pode olhar a data não sei se é que marca a data dessas ração que vem aí para os bichinhos que tem aqui e tem dez cachorros e ele precisa de ajuda né do povo precisa de ajuda que nem os cachorros aqui tem garrapato eu dou banho nos garrapatos dou banho nos cachorros tudo eu te perejo nos garrapatos tudo tem os cachorros com as unhas tudo grande eu não tenho um cortador de dinheiro para cortar eles mas eu quero as geladezes e tudo sai do meu amigo entendeu e tem dez gatos também dez gatos e dez cachorros precisa de muita gente sem igual vocês precisa de ajuda para mim por uma ração os cachorros comer e uma água que nem já furou o poço para mim dá uma água limpa para eles já furou o poço vai puxar os encanamentos é só beber a água vencida para pôr a água para o cateto para os coelhos e para os catetos embaixo para mim chegar todo dia abrir a torneira e beber a água limpa não beber a água que nem está na caixa aqui que não está tendo água furar o poço a torneira vai embora já furou é só pôr a bomba e pôr a caixa e puxar a água mas graças a Deus Deus abençoar ele aqui vai ser muito sagrado porque tem muitos animais que estão passando sede e fome aqui fé em Deus vai ter as coisas aqui para ele vai ter tudo porque eu tenho nove cachorros que eu cuido daquele gato aqui dentro da minha casa e nove gatos que eu trago deles e os bichinhos que eu vou lá que é um terrível para aquele maçã de mim mas eu põe água quando tem comida eu vou lá põe a comida ele traz a comida e eu vou e jogo para eles mas graças a Deus vamos ter fé em Deus e ajuda de vocês e ajuda de vocês vai ajudar muito nós aqui nessas criações aqui é isso ai gente eu que pudessem contribuir com ele é sobre ração também né qualquer tanto de ração que der para ele é bem vindo é bem vindo aqui o Garrincha é um cara guerreiro todo mundo conhece ele é um cara que sempre ajudou o povo né e ele pega animais que estão em maus tratos na rua ele traz tudo para cá para casa dele e ele cuida ele cuida às vezes sem condição mas ele cuida entendeu então assim a gente pede uma ajuda que vocês puder quem puder ajudar um quilo de ração aqui no Garrincha ou se você puder dar um pacotinho aqui tem condição de dar um pacote fechado dê um pacote fechado mas se não puder um pacote fechado um quilo dois quilos qualquer tanto que você puder ajudar aqui no Garrincha é bem vindo nós agradecemos você e Deus retribui o que você faz para ele ok o que ele pode fazer aqui para os animais ele faz ele resgata cachorro gato né e outros animais que ele traz que estão em maus condições maltrato né ele traz tudo para cá e ele cuida entendeu então o Garrincha sempre foi esse guerreiro e está sempre ajudando o povo aí na sociedade né às vezes pagando fogo do lado e outro cortando árvore em perigo ele é sempre assim não para sabe e esse aqui é o rapaz o braço direitinho e esse é o o lugar que ele está fazendo o lugar dos cachorros aí é um lugar bem grande mas só também ele precisa de ajuda entendeu porque ele está fazendo tudo assim sozinho lutando né olha lá esse é o lugar do Garrincha é isso aí gente é mostrando um pouquinho aqui né porque ele falou para vir aqui mas hoje ele não está mas ele autorizou a fazer essa imagem ele foi lá em casa pediu para a gente vir né aí o rapaz atendeu a gente aqui vou mostrar para vocês aqui um tamanduá empalhado olha aí o gatinho aqui ó é vou mostrar para vocês aqui o animais empalhado vamos lá ver o leão dele também aí olha o tamanho da bandeira vendo vamos ver esse aí é vamos mandar uma um pouco tá e tem um outro ali ó fica ele dentro do banheiro ali ó ontem eu banhei ele banhei esse daqui passei creme nem shampoo só tem uma a Mara ali que ele deixou dar banho na Maraí eu banhei ela ahm tem duas neguinhas ali que ela chama de Mara e Maraí a Mara não deixou dar banho não a Maraí deixou mas esse nome aqui é de cantor quero saber porque as duas é irmão a Maraí a Maraí a Maraí a Maraí a Maraí a Maraí as duas em mão ó sabe o que as pessoas doaram essas cachorrinhas aqui ó sadia de jeito é daqui é o banheiro tá cheiroso é daqui de Paris porque ela falou que tá com leite maninhosa tá não tá não pegou doente de carrapato é possível ver que tá sadia ó esse daqui é o Duque aquele é o Pelé a pessoa às vezes não entende acho que é tudo é é é olha aí ó uma coisa grávida olha aí agora depois vou dar banho daqui vou tirar os carrapadelos então é tá sadia os cachorros tá sadia os cachorros tá sadia onde eu tô isso atrás de mim então e tem outro aqui vem pra você ver ó vamos ver ele daqui ó aqui é na casa do Garrincha gente é essas amiguinhas ó ele tá com a mão um pouco machucada sabe já tá saindo na mão dele ontem eu dei banho nele aqui no chuveiro eu dei banho nele e eu tiro os carrapados eu trato dele ele tá ficando meu melhor amigo então e a mãozinha deve estarando olha né vi né menino olha a mãozinha aí ele tá cheiroso só que tem carrapado sabe é preciso pra eu arrumar o remédio e vou meque pra cagar os carrapados dele porque tem muitos carrapados que estavam vindo aí com ele tá vendo ó fizemos uma coisa pra cortar a unha dele ó que eu o dono dele nunca cortou a unha desse cachorro uhum um cachorro que eu tinha eu cortei a unha uma vez só nunca cresceu então aí é o tanto que é meu amigo ó e ele tá sarando né tá sarando tá ele tava mais mago sabe tem que botar comida pra ele e tragar dele aqui ó como é que ele tá bonito ó eu não fazia isso com ele não ó aí eu fazia isso e ele buquinha boideu ó aí tá certo tem que carrapar né vai cuidando pra agrair tirando tem uma pinça ali e tá tirando e tira o sapato dele então tá bom então brigadão de nada e que Deus abençoe vocês aí amém a nós todas e que nossos irmãos internaltos alguém pode ajudar pelo ano com um quilo de ração se arrumar pra nós aqui nós agradece o coração pra pegar um remédio pra acabar com os carrapatos um remédio porque aqui que nem eles ficam aqui ó tem muito mosquito nessa casa através dos cachorros sabe um remédio pra acabar com mosquito e carrapato através deles aqui ó entendeu se eles puderam fazer essa ajuda eu agradeço e Deus abençoa todo mundo isso porque eu fico com dó tem dia que eu choro que eu não tenho um macarrão pra cozinhar pra eles comer eles ficam tudo detrás de mim onde é que tá bebendo água? no vaso aí que nem tá furando o poço vai ter água eu vou pôr em cada lugar vou pôr no lugar pra água saindo pra beber direto tá certo beleza e eu agradeço a Deus e agradeço vocês todos aí um dia que puder ajudar nós aqui ó tá certo com fé em Deus nós vai vencer porque os animais não é obrigado a sofrer quem tem que sofrer é nós tá certo é isso aí gente a gente vai fazer uma visita aqui e mostrar um pouquinho pra vocês e o rapaz cuida dos cachorros com maior alegria de coração mesmo e aí ele pede aquela ajuda que pra quem puder dar uma ajuda um quilo de ração que você puder dar aqui no Garrincha é bem vindo tá um abraço a todo mundo aí que Deus abençoe a todo mundo Antônio Augusto Lopes que não estamos no Instagram no Face e no Youtube Amém Amém Amém